Olá, meu nome é Lilia, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu tinha vários problemas no vento, principalmente inflamação de ovários policísticos, direto, sem cura, menstruação bastante, não era pouca, e muitas cólicas, muitas cólicas, bem complicadas. Muitas dores de cabeça, TPMs absurdas e muita irritação. A Ione Eggs, da Cássia, eu conheci através do Instagram, que eu estava procurando coisas relacionadas ao sagrado feminino, e apareceu o Instagram dela falando sobre Ione Eggs, sobre cura do ventre e tudo mais. Eu acabei me interessando, acabei gostando do conteúdo, e acabei entrando na turma de iniciação dela. No início, eu tive dificuldades para acreditar nas Ione Eggs. Primeiro, de como usá-las, se elas realmente fariam efeito ou não, e se não fazia sentido mesmo tudo aquilo. Eu tive muita dificuldade para entender que as Ione Eggs realmente funcionariam. E depois das Ione Eggs, até antes do uso delas, só com os conteúdos e meditações que eu fiz, o meu ciclo ficou completamente regulado da menstruação, praticamente nem cólicas tenho, e eu finalmente fui curada do ovário policístico. Eu fiz uma live com a Cássia, algum tempo atrás, explicando, mostrando o exame na live, que eu tinha sido curada dos ovários policísticos. E aí, usei a Ione Eggs, e realmente foi uma virada de chave. Eu, hoje, estou com o meu ventre mais saudável, cheia de ideias, cheia de criatividade. E eu tinha ovário policístico desde há 20 anos atrás até. E nunca, 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 nenhum exame meu dava curado. E dessa vez, depois da Ione Eggs, depois do curso dela, deu finalmente curado, comprovado, inclusive na live. Então, foi perfeito. Perfeito. Esse conteúdo é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Calma, não vá embora. Antes de tu sair desse vídeo, já deixa o teu like, te inscreve no canal para receber conteúdos exclusivos toda semana, e ativa o sininho para ser notificada. E só mais uma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando as principais viradas de chave e aprendizadas que você teve com esse vídeo.